O tempo vai mudar, o sonho vai mover Na beira de cedo tudo vai ser A mente um arrupeiro, o corpo irá lutar A paz irá treinar, as grita varam bem Mas se nada for, como era o Marcelo Que ia acreditar, o que se proteger E quem vai lutar, e quem terá poder Se a memória se apagar, eu vou te dizer Que não vai mudar, o sonho vai mudar E quem vai lutar, e quem terá poder A mente um arrupeiro, o corpo irá lutar A paz irá lutar, as grita varam bem A paz irá lutar, as gar, as grita varam A paz irá lutar, as gar, as grita varam bem E quem vai lutar, as grita varam bem Obrigado.